Sou a mocidade independente de Padre Miguel Sou a mocidade independente de Padre Miguel Isso! Como assim? Que beleza, que beleza, que beleza Bem chegando, mocidade independente de Padre Miguel Eterna guerreira, conduz a paixão Encontra em Marocos a inspiração Unindo bandeiras, amor de verdade Canta a minha mocidade Eterna guerreira, conduz a paixão Encontra em Marocos a inspiração Unindo bandeiras, amor de verdade Canta a minha mocidade Quero sim Ter a sua estrela Pra conduzir em mim ao viajar Por mil e uma noites as histórias vão revelar Porque na solidão do deserto no qual eu vivi Os devadeiros acharam você A vaiar o dia, a magia reflete O sol pra lá de Maracete Como assim? Abraço os contadores, narram tradições Ensinando gerações Palácios Palácios inspiram, verdinas encantam O véu não esconde a beleza do olhar Talvez um tapete Talvez um tapete me traga ou não beijo Me faça voar, voar, voar Divina iguaria Sublime é a arte de negociar Quando a flauta tocar O show é hipnotizar Tá calor, meu amor Quero me refrescar Se a fonte é um samba Eu digo enxalar Quer achar um tesouro Vem com a gente, vale mais do que ouro Ser independente Tá calor, meu amor Quero me refrescar Se a fonte é um samba Eu digo enxalar Quer achar um tesouro Vem com a gente, vale mais do que ouro Ser independente Que beleza Abraço os portais da imaginação Abraço em Marrocos o seu coração Redico aos seus personagens Os contos de areia Que as ondas me trazem São tantos segredos que habitam no mar Perante Mazagão O rei Sebastião Pluton dando a vida Com as bênçãos de Allah Já diz a semear A sabedoria Seguindo os astros Marcando o tempo Seu conhecimento Te fez majestuoso Palavras, palavras Palavras eu guardo Lembrando que a fia O mestre dizendo que a bateria Não existe mais quente Nesse sonho Vou além Meu bem precioso É padre Miguel É padre Miguel É viva Miguel Eterna guerreira Conduz a paixão Encontra em Marrocos A inspiração Unindo bandeiras Amor de verdade Canta Canta Minha mocidade Eterna guerreira Conduz a paixão Encontra em Marrocos A inspiração Unindo bandeiras Amor de verdade Canta Minha mocidade E a vida Eu quero Quero sim Ter a sua estrela Melusia E vinha ao viajar Porque uma noite As histórias Vão revelar Porque Na solidão Do deserto No qual eu vim Deus devaleiros Acharam você Vai ar o dia Ao vai ar o dia A magia reflete Do sol pra lá de mar Vem cantar no escolar Abraço os contadores, narram tradições, ensinando gerações Passos inspiram, edinas encantam, o véu não esconde a beleza do olhar Talvez um tapete me traga um lampejo, me faça voar, voar, voar Divinitaria, sublime a arte de negociar Quando a flauta tocar, o choro é hipnotizar Tá calor, meu amor, quero me refrescar Se a fonte é o samba, eu devo enxalar Quero achar o tesouro, vem com a gente Vale mais do que ouro, ser independente Tá calor, meu amor, quero me refrescar Se a fonte é o samba, eu devo enxalar Pero achar o tesouro, vem com a gente Vale mais do que ouro, ser independente Abra-se os portais da imaginação Abra-se malocos o seu coração Dedico aos seus personagens Meu casal de mergulho histórico E a bandeira que as ondas me trazem São tantos segredos que habitam no mar O rei de Mazagão, o rei Sebastião Lutou tanto a vida Com as bênçãos de Alá Já diz assim mear A sabedoria Seguindo os astros Marcando o tempo Seu conhecimento te fez majestuoso É pra cantar todo mundo Palavras eu guardo lembrando que havia O mestre dizendo que a bateria Não existe mais quente Nesse sonho eu vou alguém Meu bem precioso É padre Miguel É Vila Vigém Eterna guerreira Conduz a paixão Encontra em Marrocos a inspiração Unindo bandeiras Amor de verdade Canta a minha mocidade É pra cantar É pra cantar É pra cantar É pra cantar Conduz a paixão Encontra em Marrocos a inspiração Unindo bandeiras Amor de verdade Canta a minha mocidade Eterna guerreira Conduz a paixão Encontra em Marrocos a inspiração Unindo bandeiras Amor de verdade Canta a minha mocidade E beleza E beleza É pra cantar